Cláudia Raia é uma lacradora global amparada pelo suposto governo Lula que faz uso da Lei Rouanet para financiar sua luxuosa vida de artista. Numa entrevista recente, ela confessou que é impossível no Brasil aos lacradores fazer arte sem a Lei Rouanet e chamou de analfabetos funcionais todos aqueles que criticam esse tipo de procedimento. Segundo ela, o dinheiro público é usado para manter uma gigantesca folha de pagamento. Cláudia Raia aproveitou a oportunidade ainda para atacar a atriz e ex-secretária nacional de cultura Regina Duarte que era contra o uso da Lei Rouanet por artistas consagrados. Assista no vídeo que eu vou passar agora um trecho da entrevista de Cláudia Raia. Realmente é de se indignar. Veja. A importância da Lei Rouanet total é completamente demonizado e as pessoas não sabem do que elas estão falando. Até a secretária Regina Duarte tinha compartilhado isso. Isso te magoou, não é, como a outra artista passar uma fake news... Tudo o que magoa, na verdade, é o analfabetismo em relação a isso, sabe? Porque eu acho que as pessoas falam que elas... Funcional. Funcional, que elas não sabem o que elas estão falando. Elas não conhecem nada sobre isso. E a gente tenta explicar e as pessoas não querem ouvir. E fazer uma produção desse tamanho, sem Lei Rouanet, é impossível. Não tem como. A minha folha de pagamento por mês, se eu te contasse, ia cair para trás. Como assim? 11 músicos, 22 atores, 20 pessoas na técnica. É uma imensidão de gente trabalhando. Uma imensidão de famílias sendo contempladas. E isso ninguém vê. O que a economia, o que o teatro musical gira a economia. Ela chamou de analfabetos funcionais todos aqueles que buscam a integridade, a legalidade na aplicação dos recursos públicos. Todos aqueles que seguem os votos da direita Brasil e repudiam a criminalidade asquerosa da esquerda e de elementos como Lula da Silva e seus sectários. Não é possível entender, afinal de contas, o que é que a gente tem a ver com a folha de pagamento da Cláudia Raia. Isso é uma coisa privada, é de empresa privada. Ela tem que criar as condições fora do ambiente do dinheiro público. Fora do ambiente de qualquer lei de incentivo. Porque a lei é de incentivo para incentivar artistas que ainda não encontraram o respaldo do grande público é muito diferente da atriz Cláudia Raia. A Lei Rouanet foi criada para proteger a arte e a cultura do Brasil, para financiar os artistas de pequenas comunidades, sobre a maneira interioranas, que não encontram condições de sobrevivência no lugar onde vivem. Jamais deveria ser usada para patrocinar os maiorais do showbiz, gente já consagrada e que conta com o apoio de grandes patrocinadores, emissoras de televisão, a exemplo da Rede Globo, grandes produtores. No vídeo a seguir, eu conto um pouco da história da Lei Rouanet. Como surgiu e para que surgiu? A Lei Rouanet, oficialmente Lei Federal de Incentivo à Cultura, é a denominação dada à Lei nº 8.313, do dia 23 de dezembro de 1991. A lei foi sancionada pelo então presidente Fernando Collor de Mello e instituiu o Programa de Apoio à Cultura em Nível Nacional, o PRONAC, estabelecendo naquele momento as políticas públicas para a cultura nacional. Também ficou conhecida por Lei Rouanet, em homenagem a Sérgio Paulo Rouanet, seu criador e secretário de Cultura da Presidência da República, na época. As diretrizes para a cultura nacional foram estabelecidas nos primeiros artigos e sua base é o exercício dos direitos culturais e o livre acesso às fontes de cultura, com ênfase na promoção, proteção e valorização das expressões culturais nacionais. Nos últimos anos, nos governos petistas, houve o desvirtuamento da Lei Rouanet, na medida em que passou a direcionar os recursos de apoio à cultura nacional para uma casta específica de artistas considerados lacradores de esquerda, elementos do chamado showbiz, artistas de grande porte, que já aparecem nos meios de comunicação, que realizam shows de grande monta e que, portanto, não necessitariam de apoio desta lei. Não necessitariam de alavancagem do governo, do poder público. Eles se utilizam indevidamente desses recursos em detrimento, em total prejuízo da cultura nacional, na medida em que estes valores poderiam estar sendo aplicados para movimentar a cultura dos artistas de base, nas pequenas cidades do interior do país. Pessoal, vamos mudar de assunto agora, porque eu gostaria de falar sobre esse caso do padre Júlio Lancelotti, de São Paulo, que volta a ser acusado de um ato horrendo frente a menores. Segundo informações da imprensa, o trabalho de dois peritos confirma que trata-se do próprio Lancelotti, o indivíduo que aparece num vídeo pornográfico interagindo com um jovem. A foto aqui. À época, o jovem era menor de idade. Nas imagens, é possível ver o rosto do sacerdote, que alterna o enquadramento entre a face e o próprio órgão sexual. Os vídeos foram gravados em 26 de fevereiro de 2019 e, novamente, periciados. O laudo foi divulgado pela revista Oeste. Nas 79 páginas, são identificadas as características faciais do indivíduo e o ambiente. Em 2020, o padre chegou a ser denunciado após as imagens circularem pela internet. Mas o Ministério Público arquivou o processo alegando falta de materialidade. Mas é claro que a gente não podia esperar outra coisa. Nas imagens encaminhadas à perícia, aparecem trocas de mensagens entre Lancelotti e o jovem menor de idade. Os blogs sujos e cafajestes da esquerda já tentam descredibilizar o trabalho dos peritos Reginaldo Tirotti e sua filha Jaqueline, alegando que eles pertencem à extrema-direita. Não existe extrema-direita no Brasil e seriam eleitores de Bolsonaro. Agora, aí existe. É sempre assim. A esquerda sempre segue pelo mesmo caminho. Não se sabe até quando a sociedade de bem vai admitir esse tipo de comportamento esdrúxulo, vagabundo. Um padre não apenas pode, como deve ser investigado, caso haja comprovação de sua participação em qualquer irregularidade que seja, em qualquer ato criminoso que seja. E com Júlio Lancelotti, não seria diferente. Tony Rodrigues, Além da Notícia.